Uma corrida é muito difícil, a gente virava muito perto um do outro, às vezes um décimo mais rápido, ou até ele mais rápido. Fui um pouco ameaçado quando ele ligava o push, acho que eu usei três push na corrida, mas a gente conseguiu a estratégia de descasar o push, que é muito importante, principalmente aqui na reta de Goiânia. Consegui consolidar a primeira posição até o final, e isso é muito bom, amanhã a gente sai de segundo, com bastante velocidade, igual a gente demonstrou hoje, sempre priorizando o campeonato, mas quem larga amanhã é agora o vice-líder, o Arthur Gama, grande piloto, então corre com cabeça e foco em terminar na frente, e se Deus quiser mais uma vitória. E vamos para cima amanhã, a gente está com bastante push e muito confiante. Bom, feliz por voltar ao ritmo que a gente gostaria, que a gente teve no fim de semana inteiro no Qualy. Ontem foi uma pena, eu não consegui ter o ritmo que esperava, a gente teve alguns problemas com a velocidade do carro, com o motor, mas a equipe trabalhou muito bem essa noite, a gente conseguiu ter um ritmo bom e liderar até o final da prova, mesmo com a pressão do Enzo, consegui fazer uma estratégia boa de quando descasou o push, consegui fazer uma volta, vamos dizer assim, perfeita para conseguir abrir dele, e assim deu certo. Na verdade, eu nem penso muito em ser líder, né, eu penso que tem que dar o meu melhor todas as corridas, e estou muito feliz em mais uma vitória aqui em Goiânia, que é um autódromo que eu gosto muito, agora é foco total, próxima etapa, para tentar abrir mais pontos ainda, como a gente estava no começo do campeonato. O final da corrida 2, aí um pequeno erro ali na saída da chiquinha, o que aconteceu? Na verdade, ali eu estava de push, final da prova, o carro já está mais quente, pneus mais gastos, cometi um erro, forcei ali, não precisava, última volta ia pontuar como segundo, pontuei como um sexto, mas consegui começar agora na terceira corrida com uma vitória, vezes acontecem, por mais que não deveriam acontecer, fiquei muito chateado, mas foquei muito na terceira corrida, e graças a Deus saí com uma vitória. Minha posição de segundo já era muito bom para o campeonato, mas claro, a gente sempre quer um pouquinho mais, né, sempre quer buscar um pouquinho mais, queria vitória e sabia que tinha potencial, ainda tinha uns push guardados, então, essa ultrapassagem, como eu disse outras vezes, eu já tinha lá na minha cabeça, já sabia que poderia dar certo, já tinha visto vídeos, já tinha estudado essas ultrapassagens, forçar o cara a ficar por dentro e você abrir e cruzar ele, principalmente aqui na 1 de Goiânia, então, eu já esperava uma ultrapassagem assim parecida, porque como a gente era muito parecido, tinha que haver algum ponto, algum errinho dele, qualquer coisa, qualquer brecha, e eu consegui aproveitar. Agora, mais do que nunca, você está na briga do campeonato, o que você acha que vai ser a chave aí para esse final de ano, porque vai ser no detalhe, né? Eu também acho que vai ser no detalhe, Arthur é o grande piloto, mas agora, quem conseguir manter a cabeça no lugar e somar o máximo de pontos possíveis, sem tomar punição, sem batidas e tudo mais, vai conseguir sim ser o campeão.